A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha suspeita de movimentar mais de 2 bilhões, bilhões com B mesmo, viu? Isso num período de 3 anos. De que forma que esse grupo movimentou tanto dinheiro, Camila? Aplicando golpes de todos os tipos possíveis. A polícia conseguiu chegar a essas duas pessoas que foram presas depois deles aplicarem um golpe num posto de combustível. Ali, pesquisando o nome dessas pessoas, a polícia encontrou uma teia de vários outros golpes de todos os tipos que eles praticavam, inclusive pela internet, com as vítimas. Estou aqui com o delegado de Hidrolândia, porque esse primeiro crime, o que desencadiou essa operação, foi em Hidrolândia. Sérgio Henrique vai explicar um pouco mais pra gente. Delegado, é até complicado, né? Que é uma teia aí de golpes e de crimes que são praticados por essas pessoas. Vamos começar. Inicialmente, essas duas pessoas foram presas por aplicar um golpe num posto de combustível. Foi isso? Boa tarde. Exatamente. É uma rede de postos de combustíveis que tem uma filial em Hidrolândia. Esse pessoal esteve lá no início do mês. Conseguiu abastecer, com requisições falsas de uma transportadora aqui da região metropolitana, 5 mil litros de combustível entre diesel, S10 e gasolina. Um prejuízo de cerca de 30 mil reais para essa empresa. E, através desse abastecimento que eles fizeram, que eles se apresentaram, né? Nós conseguimos prender esses dois cidadãos que estão presos hoje, fazemos busca e apreensão na casa deles, e descobrimos que a organização a qual eles pertencem movimentou, nos três últimos anos, cerca de 2 bilhões de reais através de um único banco, o Banco Inter. E, agora, com essas informações que nós temos, com os telefones, com os aparelhos celulares, com a infinidade de pendrizes que esse pessoal tinha em casa, computadores, notebooks, documentos falsos, documentos RGs, carteira de identidade, carteira de motorista, com cartões bancários, e nós vamos conseguir aí chegar a identificar todas essas pessoas que movimentaram essa quantia exorbitante. Delegado, nessa teia, a partir desse fio que acabou sendo puxado nesse momento que eles abasteceram ali, quais outros tipos de crimes que vocês identificaram? Estelionato e também até um crime de divulgação de spam, a pessoa clica no link, que é um link falso, paga boleto falso, explica para a gente quais foram os outros crimes descobertos a partir desse. Bom, hoje de manhã, quando nós chegamos na casa de um dos presos, né? O Fábio, ele tinha no seu computador rodando um programa que ele lança vírus e informações falsas, né? De boletos bancários, links, exatamente. Links, eles mandam as pessoas links. O boleto está vencendo, suas milhas estão vencendo, algum banco com um programa de alguma coisa, e as pessoas acabam clicando nesses links e eles puxam informações pessoais, informações bancárias daquele aparelho e, a partir daí, eles começam a emitir cheques em seu nome, a fazer cartão de crédito em seu nome, a você até mandar boletos que as pessoas pagam, né? Eu paguei, eu estava devendo uma empresa, tantos, e me fizeram um acordo aqui para eu pagar a metade, eu paguei, o boleto não era da empresa, né? Eles têm essa rede que roda 24 horas por dia e tem várias pessoas caindo diariamente nesse tipo de golpe. Esse programa, ele manda, durante 24 horas, spam. Inclusive, é um alerta, né, Oloares, que vale a gente fazer para as pessoas, que mandam spam de empresas que existem, empresas idôneas aqui da cidade, brasileiras, que mandam ali, às vezes tem até um e-mail bem parecido com o original, justamente para que aquela pessoa caia nesse golpe. É, exatamente. Geralmente, o que muda, né, ele tem o nome da empresa, .com, .br, às vezes tem o nome da empresa, arroba, hotmail, gmail, né, e a pessoa não presta atenção naquele ali, naquele domínio e paga, às vezes, quando vai pagar o boleto também, não checa, né, essas pessoas têm que checar, quando você vai pagar o boleto, para quem que é o recebedor daquele valor, né? Muitas vezes você está pagando, por exemplo, uma loja de roupa e quando você vai ver ali, é um açougue, é uma pizzaria, ou é uma pessoa física. Então, atentem sempre quando forem pagar os seus boletos para o que você está pagando e o valor que você está pagando. Eles alteram valores de boletos também. Às vezes você vai pagar um boleto de 15 reais e eles conseguem alterar esse valor para 1.500 reais. Agora, as investigações continuam para tentar chegar nessas outras pessoas a partir desses dois presos. A gente chamou até aqui, né, o Loares, no nosso linguajar, de peão. Ou seja, eles são só a ponta do iceberg. Existem outras pessoas mais ricas que vivem, inclusive, em vidas de luxo, vivendo do mundo do crime. Com certeza. Isso aqui, apesar de serem, digamos, os peões mais chiques, moram em casa com piscina, com banheiro de hidromassagem para 10 pessoas, né, moram muito bem, por sinal, em bairros nobres aqui da cidade de Goiânia. Mas, com certeza, os líderes disso aí estão nos condomínios fechados, né, na Faria Lima, no São Paulo, investindo em criptomoedas. Esse pessoal, eles têm uma ramificação muito forte no mundo digital. E vocês vão chegar até eles? Com certeza. A Polícia Civil do Estado de Goiás, ela está preparada para isso. Oi, Oloares, sim? Pelo que eu percebi, então, eles utilizam, né, o sistema de informática, jogam uma isca, né, quem cair acaba sendo atraído, porque se fica rodando ali, buscando informação, eles não sabem nem, na verdade, quem é que vai ser atingido pela mensagem, né. Quem entrar e morder a isca é a vítima deles, né. Exatamente. O Oloares está falando que funciona como esse programa é uma espécie de isca. Eu disse aqui para o delegado, Oloares, que atira para todo lado. Eles não têm ali uma vítima definida. Eles vão jogando aqui, caiu, caiu, né, delegado? É, manda, em média, 2 mil e-mails por minuto. Então, assim... Para todo tipo de gente? Para todo tipo de gente, né. E muitas empresas também. E eles conseguem filtrar, interessantemente isso, que eles conseguem, por exemplo, para a pessoa trabalhar no Recurso Humanos, ele manda para... Em meio de Recurso Humanos para aquela pessoa. A pessoa trabalha no financeiro, bolete financeiro, entendeu? Eles conseguem... Hoje, a gente conseguiu ver, visualizar ali na tela do computador dele, várias empresas vítimas e várias empresas sendo usadas, né, empresas brasileiras, empresas sérias, sendo utilizadas como chamarisco para esse tipo de golpe. Isso tudo a partir de uma rede de banco de dados que eles acabam conseguindo. Com certeza, é uma rede de banco de dados que é fácil hoje se comprar, né. Hoje você vai numa banca de jornal ali no centro da cidade e consegue puxar com o CPF, as últimas compras, os parentes, quem o consultou da última vez, né, pagando 10 reais no Alan House, aí você consegue isso com facilidade. Delegado, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. A dica de sempre, né, para não cair nesse tipo de golpe, nesse tipo de estelionato, é verificar ali certinho o banco que você vai pagar, o boleto que você vai pagar e em qualquer suspeita acionar a polícia. Volto com você. Obrigado, Camilo.